Olá, bom dia a todas e a todos. Vamos falar aqui sobre equiparação salarial, tendo como pano de fundo a reforma trabalhista. Essa lei, que foi sancionada em 13 de julho de 2017, que entra em vigor agora no mês de novembro, alterou mais de 100 dispositivos da CLT e trouxe diversas situações, e que nós vamos discutir aqui ao longo da exposição, que, no meu modo de entender, trouxeram grandes prejuízos e vários retrocessos aos trabalhadores brasileiros. O tema em destaque hoje é a equiparação salarial. A equiparação salarial, na verdade, vai estar dentro de um aspecto que deve obedecer o princípio da isonomia. Porque nós temos dispositivos constitucionais que garantem tratamento igual para as partes que são iguais. Então, todo o conjunto de artigos que falam, que tratam da isonomia, não só do trabalhador, mas também, de um modo geral, não só na relação de emprego, mas de um modo geral, devem ser observados quando a gente analisa e interpreta a reforma trabalhista no que se refere à equiparação salarial. Eu chamo a atenção aqui para o princípio da isonomia, e não só o princípio da isonomia, mas um princípio que a gente pode observar, mencionado pelo Maurício Godinho Delgado, perdão, pelo professor Maurício Godinho Delgado. Ele menciona no livro dele, especialmente, no livro que fala sobre princípios do direito individual e coletivo do trabalho e também na sua obra, Curso de Direito do Trabalho, ele vai falar sobre o princípio da não discriminação, levantando a questão de que esse princípio seria um princípio de resistência, um princípio que, na verdade, estaria ali impedindo que situações de injustificada discriminação pudessem ocorrer dentro do ambiente de trabalho. Nesse contexto, eu tenho ali, como eu disse, o artigo 461, ele tem aí um lastro no artigo 5º da CLT, no artigo 5º, caput 1 da Constituição Federal, e no artigo 7º da Constituição Federal, todos esses que vêm falar sobre a necessidade de igualdade. Porque a equiparação salarial, na verdade, é uma situação em que nós devemos dar tratamento de igualdade para trabalhadores que são iguais. Essa que é a situação. Então, quando eu tenho aqui, a gente vai observar os requisitos atuais da equiparação salarial, atualmente, eu tenho aí, quais os requisitos? Eu digo atualmente, porque até 11 de novembro de 2017. Quais são os requisitos que eu tenho hoje? Que eu chamo de elementos constitutivos. Quais são os elementos constitutivos para que haja equiparação salarial? São identidade de empregador, trabalhar para o mesmo empregador, trabalhar na mesma localidade. E aqui foi entendido que localidade é município, pela jurisprudência. E mais, o TST entende, na súmula 6, na possibilidade de que é município, e a gente entende, através também da jurisprudência, que essa localidade aqui é região metropolitana. Inclusive, aqui tem uma situação a ser observada, é que essa questão aqui, nós deveríamos observar a condição socioeconômica da região. Por isso que, muitas vezes, a gente vai observar a própria mudança na reforma, pode não ter sido tão feliz. Porque colocou aqui um outro aspecto, que não a localidade, município, região metropolitana. Porque a necessidade de se observar que trabalhadores que estão na mesma região metropolitana, portanto, em tese, teriam as mesmas condições socioeconômicas, deveriam ter o mesmo tipo de salário, o mesmo salário. Identidade de função, já entendido pela jurisprudência, e o TST já afirmou posição nesse sentido, de que deve ser considerada função, e não somente a questão do cargo, quer dizer, e não a questão do cargo, somente a questão da função, que seria ali o conjunto de atividades, não o cargo, a nomenclatura. Até porque nós temos o princípio da primazia da realidade, que vai nos colocar que não caberia, neste caso, fazendo uma aplicação aqui, para equiparação salarial, não me importa a denominação, não me importa a nomenclatura do cargo, importa, sim, quais são as atividades que esse trabalhador estaria ali desenvolvendo. E simultaneidade. Seria um elemento constitutivo. Esses trabalhadores deveriam trabalhar nessas condições, mesmo empregador, mesma localidade, e exercendo as mesmas funções, de modo simultâneo. Até porque não haveria condições de observar esse lapso, que o empregado é tentar se equiparar a um empregado que não está na empresa. Esse cargo ficou vago, e aí eu contrato um outro empregado, e esse outro empregado deveria ter o mesmo salário. Quer dizer, essa situação não seria uma situação interessante. E não estaria ali ferindo nada no aspecto de isonomia, penso eu. A questão da simultaneidade, sim. Se os trabalhadores estão trabalhando de modo simultâneo, ao mesmo tempo, e se não tem o mesmo salário, preenchidos os outros elementos, aí realmente a gente estaria em uma situação de discriminação. Essa simultaneidade, também poderíamos observar, que ela advém da leitura atual da súmula 6 do TST. Na súmula 6 do TST, que a gente vai entender, apreender essa questão da simultaneidade como um elemento constitutivo da equiparação salarial. Muito embora, agora com a reforma trabalhista, esse aspecto, esse parâmetro, foi incorporado ao texto legal. por questão de jurisprudência, e até por uma questão doutrinária, de se observar que essa simultaneidade, poderíamos verificar aí, pelo menos 30 dias de simultaneidade, para que a gente consiga verificar essa equiparação salarial. A gente faz uma leitura de outras súmulas, como, por exemplo, a questão da súmula que trata sobre substituição. Quais são os elementos obstativos atuais? Ou seja, aqueles elementos que irão impedir, modificar ou extinguir o direito do trabalhador em reivindicar a equiparação salarial. Quais seriam esses óbvices a essa dada pretensão de isonomia? Bom, primeiro é quando o paradigma, assim entendido como o espelho, aquele segundo qual o trabalhador que recebe menos pretende se espelhar, o paradigma, se ele fizer o trabalho com maior produtividade ou maior perfeição técnica, estaria excluindo ali o direito, estaria excluindo o direito do paragonado, daquele que pretende receber em equiparar-se. O paradigma que está na função há mais de dois anos também não gera o direito de equiparação salarial. É uma leitura que se faz do final do artigo 461, mas também com posição sustentada já pelo TST na súmula 6. Muito bem. Quadro de carreira homologado pelo Ministério do Trabalho, uma empresa que possui quadro de carreira homologado pelo Ministério do Trabalho, esse também seria uma condição para que não houvesse equiparação salarial nesse sentido. E o paradigma readaptado, esse paradigma que retorna de um tratamento que estava afastado pelo INSS, seja por uma moléstia física ou mental, ao ser readaptado, ele retorna com a necessidade de readaptação, ele não iria servir de paradigma, não caberia aqui o pedido de equiparação salarial. Então, atualmente, são esses os requisitos. Os requisitos constitutivos da equiparação salarial e os requisitos aqui que eu chamo de obstativos que vão impedir, modificar ou extinguir o direito de equiparação salarial. Muito bem. Agora, nós tivemos a Lei nº 13.467, e a análise passa a ser do que o texto da lei traz. Quais são as questões que a lei vai trazer para a gente e quais seriam as questões que a gente poderia colocar. Bom, antes de começar a falar da questão da Lei nº 13.467, eu gostaria de observar que as questões que tratam a lei, de um modo geral, no meu modo de pensar, são questões que trazem, obviamente, um retrocesso social para o trabalhador. Nós temos diversos dispositivos questionáveis nessa reforma trabalhista, que veio com o discurso de melhoria de condições de trabalho, de tentar trazer mais postos de trabalho, mas há uma leitura, mais ou menos, uma leitura rasa do texto, já conseguimos observar algumas situações que não seriam tão favoráveis ao trabalhador assim, indo de encontro ao próprio aspecto do direito do trabalho, que é um ramo considerado um ramo teleológico, que tem entre as suas finalidades, mas uma das principais finalidades é tentar garantir melhores condições para o trabalhador e tentar diminuir essa desigualdade que existe entre trabalho e capital. Capital e trabalho. Muito bem. Para além dessas questões, e observando também o próprio conjunto de princípios que o direito do trabalho traz, por esses aspectos históricos, que não podem deixar de ser colocados, não podem ser deixados de lado, nós temos, então, que observar que essa lei ela traz ali uma inversão de valores e uma inversão de princípios em muitos casos. Apenas para destacar aqui, nós podemos colocar aqui, por exemplo, a questão da justiça gratuita, que já está aí sob a análise da ADI 5766, e que colocou lá a situação de que trabalhadores, ainda que com a justiça gratuita, devem pagar custos processuais, fazendo assim um claro impedimento ao acesso ao judiciário. Não à toa, já é objeto de uma ação para a tentativa de considerar inconstitucionais esses artigos aí que tratam dessa questão. Além disso, temos artigos que vão trazer a grande questão também, o primado do negociado sobre o legislado, com o significativo enfraquecimento das negociações coletivas, na medida em que se torna o imposto sindical algo meramente facultativo, tirando aí a receita dos sindicatos e esvaziando esse espaço aí. Pois bem, e dentro de um contexto, essa lei foi feita dentro de um contexto que nós não podemos deixar de destacar, um contexto neoliberal que tem uma visão muito mais mercadológica do que humanitária, tentando assim transformar o direito, a realidade tentando aí transformar o direito. Mas, enfim, feitas essas considerações, vamos ao texto do artigo 461. O que trata o artigo 461? Como ele agora está sendo... Como agora ele está sendo escrito? Como que ele vai ser tratado aí? A primeira situação é o artigo 461 do seu caput. Ele fala que, sendo idêntica a função a todo o trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Então, nós vamos observar aqui que nós temos, pelo texto do artigo 461, a necessidade de tratamento isonômico para aqueles que exercem a mesma função, mas ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial. Nós falamos aqui há pouco, há algum tempo, que o elemento constitutivo aqui seria a mesma localidade, assim entendido, município, região metropolitana. E agora, para que haja pagamento dos mesmos salários, somente se observa dentro do estabelecimento empresarial. Dentro do estabelecimento empresarial, então, nós poderíamos observar, fazendo uma leitura rápida desse dispositivo, é que, se eu tenho uma empresa com diversas sedes na mesma cidade, cada uma delas poderia praticar a sua política salarial, mesmo que houvesse identidade de função entre os empregados. Eu reputo esse artigo, nesse aspecto do estabelecimento empresarial, eu diria até inconstitucional, porque nós estamos tratando aqui, quando nós observamos os elementos que retirariam a equiparação salarial, de óbvices à isonomia. Então, eu estou observando aqui que trabalhar no mesmo estabelecimento dá o mesmo salário. Agora, trabalhar para a mesma empresa e em outros estabelecimentos na mesma cidade já não geraria mais o direito ao mesmo salário. Eu acho que essa questão aqui, ela extrapolou os limites possíveis aqui. Porque eu tenho que observar a condição socioeconômica de uma dada região, posicionamento já consolidado. Agora, imagina que situação. Eu tenho aqui uma empresa que tem um grupo de trabalhadores, mas é do bairro X. E o grupo de trabalhadores do bairro Y, o mesmo empregador, mas recebendo salários diferentes sobre a chancela da lei. Esse é o texto. Então, acredito assim, na medida em que a gente verifica, pelo próprio texto da CLT, em que empregador confunde-se com empresa, eu acho que na medida em que eu coloco e estabeleço apenas aquele perímetro ali do estabelecimento comercial, eu estou indo além até da própria interpretação do artigo que coloca que há uma própria confusão entre empresa e empregador, entre empresa e empregador, quando eu faço a leitura do artigo 2º da CLT. Além disso, houve aqui a inclusão da palavra etnia. Então, haverá que pagar o mesmo salário, corresponderá ao mesmo salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Neste caso aqui, quando se coloca a palavra etnia tenta se tratar de um conceito um pouco mais amplo do que simplesmente um conceito de cor. Além disso, tem aqui a manutenção da palavra sexo. O legislador não optou por utilizar a palavra gênero, por uma crítica em torno da utilização da palavra sexo e não a palavra gênero. No modo de pensar, acho que caberia melhor ali a situação de gênero. Especialmente pelas possibilidades que nós temos vivenciado, verificado atualmente. Então, seriam essas alterações aqui no CAPT. Outra situação. Parágrafo 1º. E aí eu coloquei aqui em outras cores para poder ficar fácil destacado o que trouxe de alteração, de implementação, de mudança. Olha só. Trabalho de igual valor para o fim deste capítulo será o que for feito com igual produtividade e mesma perfeição técnica entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregado não seja superior a quatro anos e diferença de tempos de função não superior a dois anos. Então, nós vimos ali que há uma alteração no texto para incorporar que com quatro anos de serviço não geraria equiparação salarial. Aí aqui cabe uma observação. voltando ao que eu venho falando aqui desde o início dessa exposição. Veja só. Quando eu estou falando desses óbices eu estou apresentando óbices a uma isonomia. Pois se eu tenho trabalhadores que fazem a mesma função para o mesmo empregador ainda que se considere a mesma localidade eu, em tese deveria pagar o mesmo salário porque não deve haver distinção salarial. Não há nada que se justifique na verdade. Então, esses óbices aqui eu iria ter que observar se são situações que fazem barreira a um direito constitucional então melhor que eu faça uma interpretação mais restritiva. Primeira situação. Agora, neste caso aqui do parágrafo primeiro do artigo 461 e aqui fazendo uma análise ainda muito inicial nós ainda temos muito tempo a discutir temos aí muito a caminhar nessas questões mas assim fazendo uma pequena contribuição iniciando a vamos dizer a reflexão acerca do tema eu coloco aqui para o debate será que realmente esse aspecto de trazer quatro anos de casa igual dizem por aí quatro anos para o empregador como sendo um elemento hábil a ser um óbice a isonomia será que ele não seria um elemento externo? Qual seria a lógica de se colocar a necessidade de ter quatro anos de empresa para barrar e que parar só salarial? isso que se observa é trabalhadores que fazem a mesma atividade no mesmo empregador e agora na mesma base mesmo local mesmo estabelecimento empresarial fazendo as mesmas coisas recebendo o mesmo salário de modo simultâneo quer dizer trabalhando de modo simultâneo recebendo o mesmo salário o que realmente interessa colocar aqui quatro anos de serviço para a empresa a pessoa pode estar trabalhando na empresa fazendo uma atividade completamente diferente e logo em seguida muda de função e aí quer dizer seria aqui aceitável? do ponto de vista constitucional acho que devemos fazer uma análise eu ponho aqui para o debate será que tem viabilidade isso aqui será que isso aqui realmente seria algo que estaria realmente dentro dos contornos constitucionais essa é a primeira situação a segunda situação que eu observo aqui é que nós deveríamos fazer não só uma interpretação constitucional como deveríamos fazer também uma interpretação gramatical porque aqui diz que a diferença entre tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a quatro anos então quer dizer que quando a pessoa está no mesmo empregador há mais de quatro anos ele não seria espelho ponto e também diz que o tempo na função não pode ser superior a dois anos porque se for superior a dois anos também não gera equiparação salarial só que nós temos que observar ali que o legislador adotou a partícula E e a partícula E ela não me dá a intenção de alternância ela me dá a intenção de adição eu estou dizendo ali que o trabalhador tem que ter quatro anos de empresa e dois anos de função para não servir como paradigma ainda que eu tenha e obviamente pelo que eu disse aqui sobre a lei 3.467 que aparentemente aparentemente o fato de se incluir essa questão de que um trabalhador tenha que estar na empresa há quatro anos para não ser mais paradigma ou simplesmente se ele está na empresa há quatro anos ele não é paradigma mais independente da função ainda que essa situação seja uma situação que me parece que foi criar mais um impeditivo para não gerar equiparação salarial pelo próprio contexto da lei a lei traz esse contexto mesmo de precariedade de retirar direitos ainda que no contexto geral essa seja a intenção eu acho e aqui mais uma vez humildemente coloco para reflexão de todo mundo se essa partícula aqui não seria uma partícula aditiva porque não está escrito ou ali não está escrito que o trabalho prestado no caso aqui é para um trabalhador com quatro anos ou aquele que tem diferença de dois anos de função não está escrito na lei que são quatro anos de empresa ou dois anos de função para excluir a equiparação salarial está escrito quatro anos de empresa e dois anos para excluir a equiparação salarial então assim eu advogo a tese e chamo as pessoas aí a pensarem também comigo e tentar aprofundar que o momento é esse aqui é meramente uma exposição para a gente tentar buscar melhores reflexões acerca desse texto um texto que inclusive bastante confuso como um todo não à toa já existe uma comissão de juristas para trabalhar em um novo código trabalhista nomeado na semana passada pelo Ministério do Trabalho mas eu chamo todo mundo aqui a reflexão porque no meu modo de pensar essa partícula aqui ela é aditiva ela é aditiva aqui não é eu preciso para excluir a equiparação salarial bastasse um trabalhador com quatro anos de empresa já exclui a equiparação salarial independente do tempo de função não está escrito quatro anos de empresa ou dois anos de função está escrito quatro anos de empresa e dois anos de função volta a insistir no meu modo de pensar que seria aditivo e sendo aditivo eu acredito que nós estaríamos ali diante de dois requisitos cumulados para somente com os dois cumulados excluir a equiparação salarial mas volta a dizer aqui é uma mera né tese que eu pretendo aqui aprofundar para que a gente possa realmente verificar será que é isso mesmo mas numa leitura aqui inicial fazendo uma interpretação gramatical e constitucional eu acho que a gente poderia sim até caminhar nesse sentido parágrafo segundo diz que os dispositivos desse artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva plano de cargos e salários dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público esse dispositivo aqui também foi sensivelmente alterado com a reforma trabalhista porque anteriormente como aspecto obstativo para a equiparação salarial o que eu tinha eu tinha a necessidade de ter um quadro de carreiras homologado pelo Ministério do Trabalho com algumas ratificações e pequenas alterações na súmula 6 a necessidade de homologação a jurisprudência já vinha caminhando no sentido de quando houvesse ali o plano de cargos e salários instituído na convenção coletiva ou no acordo coletivo haveria ali suplantado essa necessidade de homologação mas o texto da lei falava de homologação no Ministério do Trabalho agora nós temos o texto que diz que não prevalecerá a necessidade de equiparar salários toda vez que eu tiver uma empresa que tem quadro de carreira tem plano de cargo salário mas que não necessariamente precisa estar homologado em qualquer órgão público ou seja não precisa estar homologado lá no Ministério do Trabalho e aqui quadro de carreira ou adotar por meio de norma coletiva interna ou coletiva já também passando além do que nós temos visto aí na jurisprudência jurisprudência tem observado como eu disse agora que dependendo da situação o plano de cargo salário se homologado se homologado não se presente no acordo da convenção coletiva poderia ser até considerado válido aqui nesse caso o artigo alterou para considerar um quadro de carreira ou plano de cargo salários adotado de modo de uma norma interna ou acordo coletivo ou convenção coletiva e também não tem necessidade nem de homologação nem de registro um órgão público seria essa que é a alteração estaria o empregador autorizado a estabelecer essa norma e essa norma não aceitaria pedidos de equiparação salarial o que eu acho também voltamos da exposição inicial é que nós estamos aqui lastreados sob o aspecto da isonomia se eu tenho uma situação isonômica eu tenho que observar com critério todos esses óbvices aqui será que simplesmente a empresa chegar e construir um documento sem homologação sem uma análise sem passar até mesmo pelo próprio sindicato enfim em que estabeleça critérios que não sejam tão objetivos será que esse documento tem um condão de eliminar possível isonomia muito bem o parágrafo terceiro vai falar no caso do artigo segundo deste artigo as promoções poderão ser feitas por merecimento ou por antiguidade ou coloquei o ou ali destacado para a gente pensar nesse ou ou por apenas um destes critérios dentro de cada categoria profissional bom agora o legislador usou a partícula ou então ficou muito claro ali que aquele e lá anteriormente me parece que ele é um e mesmo porque no próprio texto do artigo quando o legislador quis dar alternância ao sentido ele deu alternância aos requisitos aqui ele usou a partícula ou o que ele disse aqui ele disse que poderão ser feitas por critério de merecimento e por antiguidade ou por uma ou por outra ou por apenas um destes critérios poderia ser feito então aí esse documento de plano de cargos e salários ou um quadro de carreira que estabelecesse ali as promoções as alterações os salários através de critérios de merecimento e antiguidade ou por qualquer um desses fugindo do aspecto do texto anterior essa questão do merecimento e antiguidade são critérios que tornam a evolução desse empregado mais objetiva e tende a repelir discriminações desnecessárias aqui mais uma vez o texto se demonstra no meu modo de colocar trazendo mais um óbice tentando impedir de toda maneira essa igualdade essa equiparação salarial mas trazendo aqui óbices que se a gente analisar a luz da constituição não sei se teriam assim tanta validade uma maneira de pensar que eu tenho refletido acerca disso e lembrando também que o ou aqui agora ele parece muito claro na questão da alternância lá atrás os requisitos quando o empregado tem quatro anos de empresa e dois anos de função parece que fica muito claro que era uma partícula aditiva e aqui o parágrafo quarto foi mantido e o parágrafo quinto diz a equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função ficando vedada a indicação de paradigmas remotos ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria a primeira parte do artigo diz que a equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos ou no cargo ou na função aqui nessa primeira parte nós estamos trazendo a simultaneidade que era um aspecto jurisprudencial da súmula e trazendo para o texto da lei contemporâneos simultâneos e na segunda parte está sendo alterado um posicionamento do TST em sentido contrário a que o TST vinha desenvolvendo e já havia se posicionado de modo a deixar claro lá na súmula ficando vedada a indicação de paradigmas remotos ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria então vai em sentido contrário do que está lá na súmula 6 alterando assim o posicionamento o parágrafo o parágrafo 6 vai dizer assim no caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia o juízo determinará além do pagamento das diferenças salariais devidas multa em favor do empregado discriminado no valor de 50% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social pois bem o parágrafo 6 ele tem a intenção de tratar aqui de uma indenização para o trabalhador que como está escrito aqui o juízo então um aspecto dentro da seara processual ficou configurado que ele foi discriminado em face de sexo ou etnia em face de sexo ou etnia em questão do seu gênero ou em questão da sua etnia os critérios de idade e de nacionalidade não foram prestigiados nesse dispositivo aqui não entendo porque o legislador não entende sendo justo a necessidade de se reparar com uma indenização na verdade eu coloco indenização mas a aplicação de multa para a empresa para coibir penalizar esse comportamento revertido para esse trabalhador para esse empregado mas eu não entendo porque o legislador escolheu dentre os aspectos de discriminação que seria ali cabível mesmo só a questão do sexo e da etnia deixando de lado a questão da idade e da nacionalidade veja aqui também um aspecto que não é fácil de se sustentar-se não é fácil de sustentar de se observar de encontro com o texto constitucional acho que também vemos aqui uma questão bastante digamos assim fora do contexto inconstitucional diria-se e mais que isso fixar 50% valor essa multa que na verdade é quase como a necessidade de uma reparação aqui de uma indenização fixar um valor de 50% de situações ali que são gravíssimas de discriminação dentro desse contexto aqui empresarial bom esses são os elementos que foram incorporados à legislação trabalhista a CLT ao artigo 461 alterando portanto o atual artigo 461 e alterando também a jurisprudência alterando também ali o que já vinha sendo decidido pelo TST essas questões aí que o fazendo aqui então uma breve análise já caminhando para o final aqui essas situações em que hoje não se verifica então isonomia necessidade de tratamento igual ou seja mesmo pagamento de salários em situações de empregador independente da localidade observando somente o estabelecimento empresarial essa situação também trazida pela questão dos quatro anos de empresa que seria um critério ali que elimina a equiparação salarial trazer também a possibilidade de estabelecer critérios de alteração e justificação de uma política salarial interna com base em alguns aspectos que não sejam somente de merecimento e de antiguidade ou deixar só um outro todos esses aspectos eu reputo serem delicados com uma necessidade de uma análise mais criteriosa acerca do próprio conjunto da CLT dos próprios princípios do direito do trabalho e não só isso à luz da constituição federal então na verdade aqui é uma breve exposição para que a gente possa a partir de então começar a refletir acerca desses assuntos aqui que foram tratados muito obrigada pela atenção até mais